No final do século XIX, Houve início a grande façanha, Eis que chega o pioneiro, João Batista de Oliveira Aranha, O clima bom, perras roxas, De grande fertilidade, A cultura do café, Tornou-se realidade, Teu nome originou-se, De um fator natural, Tendo aqui muito bom mito, Chamaram-te palmitão, És a noiva do planalto, De beleza sem igual, Gosto de dizer bem alto, Eu te amo palmitão, A vinda da ferrovia, Meu progresso acelerou, E dentre outras cidades, Sede da comarca se tornou, Aqui se gera energia, No rio Paranapanema, É um recanto turístico, De beleza rara e extrema, Os eventos culturais, O esporte e o lazer, As festas deliciosas, Só fazem de enaltecer, Essa noiva do planalto, De beleza sem igual, Gosto de dizer bem alto, Eu te amo palmitão, Quem aqui vem se admira, Valoriza o teu potencial, A puxança da agricultura, E o crescimento industrial, A cidade bem cuidada, É orgulho do teu povo, Toda criança na escola, E atenção para o idoso, Teu futuro será próspero, Esta é a nossa certeza, Pois vivem em harmonia, Produção, homem, natureza, A cidade hospitaleira, De um povo forte e gentil, Sou do oeste paulista, Sueste do meu Brasil, És a noiva do planalto, De beleza sem igual, Gosto de dizer bem alto, Eu te amo palmitão, Eu te amo palmitão, Do oeste e meu Brasil, Noandro pensa maconimoot, Obrigado.